O premier italiano Matteo Renzi chegou para uma reunião nesta segunda-feira com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, decidido a entregar o cargo. E fez isso, só que o presidente fez um pedido que Renzi ficasse mais uns dias como primeiro-ministro, pelo menos até a aprovação da Lei Orçamentária de 2017. Dessa forma, o premier deve permanecer no poder por mais alguns dias. Renzi anunciou a demissão no domingo depois de perder um referendo sobre a reforma da Constituição. Sua proposta de mudar o texto de 1948 com uma drástica redução dos poderes do Senado para facilitar a governabilidade e acelerar o processo legislativo não convenceu a maioria dos italianos.